E aí galera do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Essência X, meu nome é Luiz Henrique Galera, vim passar aqui algumas informações sobre a missão Maçarico, tá? Eu vi que tem pessoas tendo dificuldade aí pra fazer a missão do Maçarico Tem pessoas que dizem que tá bloqueado, que não consegue fazer, eu não entendo de fato o que está ocorrendo com essas pessoas, tá? Mas eu acabei de fazer a apuração aqui do golpe caiu perico, tá? Ou seja, agora desbloqueou as outras missões, né? As preliminares pra fazer Então eu vou fazer primeiramente a do Maçarico pra vocês verem que não há dificuldade, não fica bloqueado Depois que você fez a apuração, já fica disponível pra você fazer a do Maçarico, tá bom? Então vamos lá Eu vou ir... não, eu vou ir de... Vou ir de helicóptero, que é mais rápido O... O helicóptero Sparrow, né? Que ele é próprio do Cosatica O tutorial que eu fiz, eu fiz com o meu personagem E agora eu tô fazendo aqui com... Uma outra personagem que eu criei, tá? Na verdade essa daqui foi a primeira personagem que eu criei O Rick, que é aquele outro personagem Eu criei depois que eu criei essa personagem aqui, certo? Mas vamos lá Ó, eu vou lá pro Cosatica Depois que você sai lá, que você conclui a apuração Você pode vir direto pro Cosatica Ou você pode entrar numa... Numa sessão apenas por convite E colocar pra você spawnar já direto dentro do Cosatica Eu expliquei tudo certinho lá no tutorial, tá? O foco aqui é mais, só pra mostrar pra vocês Que não fica bloqueado Depois que você fez a apuração Você já pode vir fazer direto aqui O... A missão do... Do maçarino Ops, peraí Oxi, dá pra só a gente entrar? Deu, aí, bora Talvez as pessoas não estejam conseguindo Porque as pessoas, em vez de fazer a apuração primeiro Já tá tentando fazer direto A do... As outras missões, né? Aí eu não sei Não sei de fato Qual que é a dificuldade que o pessoal tá tendo Mas você fez a apuração É só você vir aqui Apertar o E, né? E aí vai abrir aqui O planejamento Aí, o que que você vai fazer? Se você estiver jogando pelo PC Pra você navegar aqui Você vai apertar Ou a letra A do seu teclado Ou a letra D Eu te indico Eu vou apertar a letra D Que ele já vai direto pra preliminar Vou clicar no D Na letra D do teclado Ah não, desculpa É na letra Q Ou letra E Eu indico vocês clicar na letra E Tá? Que ele já vai direto ali pra preliminar Vou clicar agora Foi pra preliminar Certo? E aí nas preliminárias Vai ter aqui Veículo estático Equipamento Arsenal E disrupção Tá? Disrupção Vocês não precisam fazer Que é essa última aqui Tá? Vocês vão fazer Só essa de veículo estático Equipamento E arsenal A do maçarico Ela tá aqui Em equipamento Tá? Você clicando aqui Em equipamento Vai estar as opções aqui Carga de demolição Que você não precisa fazer Cortador de plasma Você precisa fazer Clonador de digitais Você precisa fazer E a do maçarico Você precisa fazer Só a primeira Que você não vai precisar Então ó Eu já consigo fazer aqui Diretamente A do maçarico Tá? É só eu clicar aqui Que ela já vai iniciar Mas pra você conseguir Desbloquear todas Essas missões aqui Você tem que fazer Primeiramente A apuração Opa Saiu do planejamento Do golpe A apuração Ela fica ali Vou clicar agora Na letra Q Tá? Pra voltar Pra apuração Letra Q Ó A apuração É essa daqui Fazer apuração Essa é a primeira Você fez apuração Quando você retornar Aqui no Cosatica Você vai vir aqui Na preliminar E você pode clicar Aqui em equipamento Vim aqui no último E já clicar Pra fazer do maçarico Cara Eu não sei Eu não sei Qual que é a dificuldade Que o pessoal Tá tendo Pra fazer essa missão Agora vamos lá Vamos lá fazer A do maçarico Aqui Primeiramente Deixa eu ver Onde que eu estou Não Eu tô num local bom Vou sair daqui mesmo Por aqui mesmo Porque as vezes A gente tá muito distante Lá da missão Aí eu faço viagem Pra ficar mais próximo Né Vamos lá Então galera A do maçarico Tem dois tipos De missão Tem uma Que eles te mandam Ir num prédio Bem alto Aí você vai lá No topo Do prédio Você pode fazer isso Pegando um elevador No prédio Ou você pode ir De helicóptero E já ir lá Pro topo Do prédio Tá Tem essas duas opções E a outra missão A gente te manda Pra uma Uma outra construção Que é uma construção Bem pequena Bem baixa mesmo E é só você ir lá Matar todos os Os inimigos E Ah não Na verdade Tem três Né Tem essa construção Aqui também Então tem três tipos De missão Que pode aparecer Essa daqui A do prédio Ou uma outra construção Baixa Pequena Também Que tem Outro local Aqui do mapa Fica aqui Nessa cidade Mesmo Se for matar esses caras Tudo Desse jeito Vai demorar Deixa eu descer O helicóptero Aqui Opa 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 Péssima Aterrissagem Beleza Vamos lá Aí Aqui A gente procura Onde que tá O maçarico O maçarico Ele fica Dentro de umas caixinhas Fica com uma flechinha verde Tá vendo Fica numa dessas caixinhas Que fica essa flechinha verde Apontando Tem que ir lá Olhar dentro da caixinha Pra ver se o maçarico Tá dentro Olha Aqui ele não tá Ele vai Tipo Ser uma peça azul Que vai tá dentro De uma dessas caixinhas Aqui ele já tá Tá vendo Azul Aí eu venho aqui Aperto a letra E Pego o maçarico Ó Peguei Agora é só voltar lá Pro cosate Entendeu É bem simples a missão Aí você tem que ir procurando Tá Até achar Eu achei na segunda caixinha Mas às vezes você pode Ter que procurar Em várias outras Né Vai depender da sua sorte Aí Ó Tem outra caixa aqui Tá vendo Tem várias caixinhas Ele poderia estar naquela ali Poderia estar no andar de cima Poderia estar Tem que procurar Vocês entenderam né Beleza Bom Agora eu vou Vou voltar lá Pro cosate Deixa eu recuperar Minha vida aqui Apertando É Contra Opa Contra C Que aí aumenta A barra de vida ali Ó E CTRL V E CTRL V É pra colocar colete Você que joga pelo console Eu não sei quais Os botões Que você tem que apertar Tá Pelo PC É o CTRL V E o CTRL C CTRL V É pra colocar colete CTRL C É pra restaurar A barra de vida Agora bora voltar lá Só entregar o maçarico Deixa eu só mostrar Onde que tem outro local aqui Onde que é a outra construção Deixa eu ver se eu acho Que as vezes ele pede Pra vocês ir Lá pra poder pegar O prédio Eu acho que Eu não vou nem tentar Achar ele Ah acho que é aquele ali O prédio Tá vendo É aquele prédio ali da frente Quando é o prédio É só vocês irem lá no prédio E subir o elevador Que é aquele prédio ali Ou se você tiver de helicóptero É só você ir lá no topo mesmo Lá em cima Que os caras vão estar lá Beleza E o local de construção Outro local Que ele pede pra vir Eu acho que é aqui Deixa eu ver Pera aí Acho que a construção Fica em algum lugar Por aqui Aqui ó Essa construção aqui ó É outro local É a outra missão Que eles pedem pra você vir Às vezes tá Nessa construção Aí você vai lá Mata todos os caras E procura o maçarico Dentro das caixinhas também Beleza Mas é bem simples Tá Eu não sei Qual que é a dificuldade Que o pessoal tá tendo Pra fazer essa missão É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL